Rasguei as calças E agora eu ando com as roupas se espangalhadas Estas toradas são a minha perdição Mas meu amor eu adoro esta tradição E agora eu ando com as roupas se espangalhadas Adoro as festas da ilha terceira Terra, bailadeira e canto em tradição As suas danças e as suas moradas Encaram a paz nos nossos corações Sob este povo valente e frustreiro Amigo e flareiro, poetas de luz E com a bandeira do Espírito Santo Venha ao meu irmão, venha a Jesus Rasguei as calças, meu amor, mas eu prometo Daqui para frente não vou rasgar mais nenhuma Vou ter cuidado dos cantos onde eu me meto E se for pecado eu pego no toiro à unha Estas toradas vão me dar cabo da bola Mas meu amor, assim é que a vida consola Se não fosse os dois, o que é que a gente faria Para animar o povo desta franquia? E se for pecado eu pego no toiro à unha E se for pecado eu pego no toiro à unha E se for pecado eu pego no toiro à unha Cartadeira terceira, eана, vaianadeira De canto e tradição As suas danças, as suas choradas Ficarão guardadas nos nossos corações Sou desde o povo valente e festeiro Amigo e proleiro, o é das luz E com a bandeira do Espírito Santo Vem ao que levanto a ira do Jesus E com a bandeira do Espírito Santo Vem ao que levanto a ira do Jesus Amigo e proleiro